Doutora Ludmila, o que significa o ativismo judicial? O ativismo judicial tem mais de uma concepção. A mais importante delas e a mais tóxica seria aquele comportamento em que o juiz extrapola da sua função de julgar e passa a fazer a lei, ou seja, ele aplica a um determinado caso concreto os seus entendimentos pessoais em detrimento do que diz a lei, do que diz a Constituição.